Tinha essa vela aqui no ateliê e eu estava achando ela tão branquinha, resolvi transformar. Coloquei água aqui nessa bacia que já está toda encapada com plástico e vou colocar esmalte branco, preto, verde e com palitinho de churrasco eu misturo os esmaltes. E agora é só mergulhar a vela até a metade. Mas como sobrou um pouquinho de esmalte, comecei a correr para um lado e para o outro aqui no ateliê para ver o que eu poderia aqui mergulhar nessa água ainda. Até que achei essa tampa aqui e bora mergulhar a tampa também. Ah, e não é que ficou legal a tampa com a vela? Olha só esse conjunto. E aí eu me empolguei e peguei uma tampa maior e uma garrafinha de vidro e resolvi pintar de branco. E vou fazer com as mesmas cores para fazer o mesmo efeito. E pronto, eu já tenho um conjunto para decorar. E se você gostou, curte e compartilhe esse vídeo. Eu sou Ana Rogéria e me siga para mais ideias.